A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Vargem Grande realizou na tarde de ontem uma reunião com todos os seus servidores O objetivo do encontro foi integrar as equipes que fazem parte do órgão municipal a fim de alinhar as diretrizes de trabalho para o ano de 2019 Então nós estamos hoje promovendo esse encontro para que todos possam se conhecer todos possam saber o que é o CRAS, o que é o CRES, o que é o Serviço de Convivência onde eles funcionam e de que forma nós vamos articular essa rede socio-assistencial para o atendimento aos nossos usuários Qual a importância da assistência social para a população? A assistência social trabalha com as situações de vulnerabilidade e risco social então nós estamos todos envolvidos nessa mudança que o prefeito quando ganhou a campanha ele veio com o slogan de mãos dadas com o futuro então nós estamos aqui de mãos dadas imbuídas para fazer com que a população acesse os seus direitos e tenha também esses direitos garantidos De acordo com a secretária de junta, Eranildes Coelho, os serviços de assistência social começam a funcionar normalmente nesta quinta-feira Sim, nós já iniciamos o trabalho, montamos as equipes e assim, a partir de amanhã os trabalhos da assistência social já estão a todo vapor que os nossos usuários possam se dirigir ao CREA, aos CREAS, aos CRAIS, aos serviços de convivência ao Criança Feliz e assim, entendeu, em todos os órgãos, em todos os setores para que nós possamos fazer um trabalho diferenciado O que a população pode esperar dos serviços que serão prestados pela assistência social? Olha, a população, nós temos o melhor para oferecermos Nós temos vários trabalhos voltados na assistência social Inclusive, esse ano mesmo, nós já distribuímos o kit bebê Iremos novamente distribuí-los, né O serviço de convivência, nós iremos trabalhar diferenciado Nós temos capacitações, nós vamos trabalhar com capacitações Nós vamos trabalhar com cursos, agora mesmo nós teremos um curso na área de pintura Nós teremos um curso de sorvete Então, são vários, nós vamos trabalhar o diferenciado com os nossos jovens com as nossas crianças e com os nossos idosos